Oi gente, hoje é domingo à noite, agora já é umas quase dez e pouco da noite. Eu cheguei da igreja, tava no ensaio de música, né? Tô aqui sentada na cadeira brincando com a Maria. Gente, dá o like no vídeo, eu vou gravar a rotina aqui na casa nova, domingo à noite, depois do culto, né? Do ensaio. Até abrir a janela ali, gente, já tá vendo? Tem até um ar de chuva ali, pra entrar um ar, tá muito calor. Tô no quartinho de bagunça da Maria aqui. E, gente, quero convidar vocês, depois de vocês terminarem esse vlog, assistir os canais parceiros, tá? Que tão tudo linkado aqui. Me seguir no Instagram e se vocês quiserem a parceria com o canal de vocês e collab, me chama lá no Instagram, tá bom? Gente, me conta aí, na cidade de vocês tá calor ou como que tá? Tá muito calor. Se choveu aí aqui faz tempinho já que não chove. Faz alguma semana. Gente, vocês viram a tag dos pés que eu fiz? Ficou bem legal. Se você não assistiu, vem aqui no canal que tá. Minha esposa tá fazendo janta. Eu tô aqui brincando com a Maria. Tô no quartinho de bagunça dela. Deixa eu arrumar a mensagem. Oi, bagunçado! Aqui, ó, no quartinho de bagunça. Ó, gente, eu tô aqui, ó, brincando. Como que fala isso aqui? Gente, é furo de chork. Falei, é... Eu tava falando... Fui de chork. Ah, falando um nome estranho da Maria. Mamãe, é furo de chork. Aí ela tá brincando. Ela tá fazendo um lanchinho aqui pra mim, né? Enquanto a janta não sai, a Maria tá na cozinha. Gente, eu amo a comida dele. Muito gostosa. A gente só faz a da gente, né? Só come a minha, só come a minha. Gente, eu vou lá pôr o aparelhinho no tomado. O super longo tá assim, ó. Comendo, gente. Vamos lá, Maria. Eu liguei o flash porque eu tenho certeza... Eu tinha certeza que eu ia passar pelo escuro. E pegar lá no aparelhinho. Os bichos estão comendo mais vivo. Olha ali, gente. Vamos colocar aqui. Deixa eu ir pra mim. Achei, dá licença. Deixa eu ir pra mim. Hum, macarol. Cadê o macarol? Colocar, gente. Se não, o furlão não dá seio. Deixei o climatizador ali no quarto. Já umedecendo o ar. Pegando a poeira. Porque ele ali, gente, é muito bom fazer uma resenha aqui. No canal sobre ele. É improvisado, gente. Porque nem tem tripé. Bom, eu tô usando esse aqui, ó. Uso qualquer um, gente. Maria. Derrubando o perlão. Pra mim já tá ótimo. Ó. Quando vocês for pegar, gente. Lava a mão, tá? Depois que vocês terminarem de usar. Ó, esse aqui. Vocês peguem e lavem a mão, tá? Porque... Muito fedido esse aqui. Coitado do perlão, né? Aí eu vou pôr ali na tomada. Que tá no tejo da geladeira. Procar, ó. Ó como que ele fica, gente. Ó. Fica assim branquinho. Tá, ok? Agora vamos pôr na tomada. Gente, tá muito coelho aqui. Ó, o dono vai ficar aqui. E aqui, ó. O quarto já tá assim, ó. O negócio ligado aqui. A janela aberta lá, ó. Que ninguém aguenta. Vai, Mari. Deixa eu guardar aqui de novo. Cuidado aí, Mari. Oi. Oi. Gente, que tem que dar uns gritos. Que eles chamam lá do outro lado do mundo. Oi. Entendeu? Que eu tô... A Maria tá aqui no quartinho lá, na cozinha longe. Oi, mamãe. Né, Maria? Eu lavar minha mão, né? Não lavei. Falei que ia lavar, gente. Não lavei. Vai, Mari, comigo de novo. Vamos lá no banheiro, gente. Lavar minha mão. Peguei o negócio. Vai que, né, a gente inventa esse pornô. Vai entrar, da mamis. Gente. Bom, tô aqui no meu banheiro. Tem uma presidinha caída aqui, ó. Eu esquivo lá pro meu esposo amanhã. Urgente tirar esse tipo... Ó. Eu não alcanço, gente. Tô muito baixinha. Olha só. Ó, onde fica a minha cabeça ali. Então, teria que ficar mais ou menos aqui embaixo, ó. Tá? Eu vou lavar minha mão agora. E por quê? Gente, eu vou lavar minha mão. E amanhã... Gente, eu vou gravar até amanhã. Vou mostrar a janta e vou continuar o vlog amanhã, tá bom? Achei que tinha uma esponjinha ali, não tem. Amanhã eu volto pro vlog, vou mostrar a janta que tá fazendo macarrão, carne. Que, gente, não tem que feijão tem pra cozinhar. A gente tem que ir pro mercado, comprar as coisas, sabe? Comprar as coisas, comprar verdura. Que nem feijão tem. Acaba o pleno domingo, né? Gente, agora é 10 e... Deixa eu ver. 10 e 18 da noite. Que eu acabei de ver. 10 e 18 ou 10 e 19? Tô com sono já. E vou falar com a Maria... Acabei de falar com a Maria pra gente ajuntar os brinquedos. Pra gente poder ir jantar. Porque dormir assim, gente, não tá. Ó, Maria. Ó lá, gente. Tô ali. Ó, eu tô de brinquedo aqui. Ó. Tem aqui. Esse aqui é o quarto realmente da bagunça, tá, gente? Eu não me importo, tá? Ela brinca assim mesmo. E a hora que a gente for jantar, almoçar, que seja... A gente pega e junta tudo. Tá bom? Deixa bem arrumadinho. É bem legal, né? De outro dia ela chega, vê os brinquedinhos que ela tem. Porque se deixar assim, não sabe ficar... Nem sabe que os brinquedos existem, né? Tipo, certo os brinquedos existem. É bom deixar... Ai, mamãe, eu tenho a Luquite. Tem a Luquite? Ai, que bonitinha, gente. Que fofinha. Dê no balde. Oi, coração. Tá. Eu tenho uma bolona. Tem uma bolona? Pra marcar. Gente, tem sérios brinquedos que ficam arrumados. Eles não sabem que tem e tal. Então, por isso que é bom sempre quando for... É... Sair do quartinho de brinquedo, de bagunça. Arrumar tudo certinho. Deixar à vista, sabe? Pra outro dia chegar, vê, ai, que legal, brincar com o brinquedo. A Maria, ela brinca com todos que ela tem. Ela se parma assim, mas ela brinca, sabe? Mas eu falo assim, não deixar bagunçado pro outro dia, entendeu? Não deixar arrumadinho pra deixar interessante e brincar, né? E agora eu vou voltar só quando estiver pronto. Eu falei pra vocês, mas eu tô aqui falando ainda. Gente, essa cara de sono, tá? Fala pra você, que essa cara tá desse jeito? Sono, me define em uma palavra. Sono. Gente, ó, tô saindo, mas tô deixando arrumado. Né? Tinha no lugar, né? Ah, tem que arrumar a frente do caminhão ali, ó. Tá vendo? Mas tá... Tá no lugar, né? Não tá bagunça esparramada, mas tá aqui. Vou apagar a luz, que agora eu vou sair daqui. Gente, acabei de acordar hoje é segunda-feira. E eu não gosto de mostrar dois vlogs. Ontem eu gravei um pouquinho de noite, né? Igual vocês viram. Mas se a pessoa falar certinho o dia, né? Que tá gravando, aí a pessoa fica mais... A gente fica mais informada do outro lado. Não fica tão perdido. Mas aí eu vou ter que arrumar a cama. Que tá dando agostado. Mas primeiro eu vou tomar meu leite. Que eu não tomei ainda. Bom... É... Ah, já tem um feijãozinho de molho. Meu fofinho, gente, já colocou de molho, ó, o feijão. E vou fazer menos calma. Beber gelado mesmo, gente. Porque... É, não dá pra tomar quente, não. Oi. Mãe. Fala, amor. Ai. Eu vou deixar pra formiga. Vou deixar pra formiga? É que eu falo, gente, que as formiga comem farelinho de pão, essas coisas. Daí toda vez que a Maria vê farelinho, ela fala que vai deixar pra formiguinha. Que bonitinho, né? Muito sozinha. Ai, gente. Não sei se eu trouxe o colher do Nescau aqui. Pera aí. Gente, eu vou ver se na minha cidade... Tá tendo pediatra. Nem sei se tá tendo, sabe? Consulta assim, rotina. Ai. Nem adianta eu deixar o celular aqui. Só pra cair e fazer barulho. Deixa depois... Gente, eu vou fazer o Nescau aqui. Tá muito escuro. Eu não sei por que fica tão escuro. Pera aí. Gente, eu vi que vocês gostaram muito. Ai, que escuridão, meu Deus. Do vídeo de... Vou colocar o Cezinha no fruteiro. De tag dos pés, gente. Ai, vocês falaram pra mim por restrição de dados. Ah, mas eu não vejo nada demais, gente. Mostrar o pé. O pé é o pé, ué. O pé é todo mundo vê na rua. Se fosse assim... Sei lá, né? Que o YouTube é cheio de graça. Mas se fosse assim, é... O pé da gente, ele era escondido, né, gente? Acho que não tem nada a ver. Eu sei que o YouTube é cheio de... Cheio de regra, mas... Não sei. Eu vou fazer a resistência dos pés. Fazer uma Nescau aqui, gente. Eu não tô cortando parte nenhuma. Tá tudo sendo realidade esse vlog, gente. Tô cortando nada, ó. Vou colocar o leite. Meu café é da manhã. Meu café é do almoço, né? Porque já é quase 10 horas. Vou misturar. Tem a colher lá dentro. Misturar. Ó, tô misturando. Cadê? Gente, só vou tomar só esse aqui mesmo. O leite começa a ficar e pronto. Só isso. Gente, vocês levam os filhos de vocês pra consultar de pediatra, assim, de rotina? Rotina que eu digo, pra quem não sabe. Ah, por que rotina? O que é rotina? Rotina, gente. É normal, sabe? Você levar, pra ver peso, altura, essas coisas. Rotina. Eu digo quando eu digo que rotina é isso. Sim, gente. Eu coloco bastante Nescau. É que às vezes fica muito no fundo, ó. Eu coloco bastante Nescau. Eu amo Nescau, gente. Que em casa vai muito Nescau mesmo, sabe? Colocar o prendedor, ó. Vamos. Para não pegar cheiro de geladeira, nem gosto de geladeira no leite. É muito importante. Eu acho. A gente pôr as coisas abertas na geladeira. Quando for pôr aberto, fechar, colocar uma tampa, sabe? Porque, gente, imagina com gosto de geladeira, coisa horrível. Pra quem não sabe, o que é gosto de geladeira? Gosto de geladeira, gente, pra quem não sabe, é aquele... Sabe quando você coloca uma cebola? Por mais que você coloque fechada, enlisada, aquele cheirinho. Cebola, alguma verdura, alguma coisa, assim. Pode pegar no leite. Tão ruim, né? Gente, eu tirei minha sombrancelha. Né? Tirei só o excesso, não, gente. Eu não tiro aqueles fios grandes, grosso, não. Porque pagar tá caro, né? Não pago. Só o casel muito especial mesmo. Até o casel especial eu deixo de... Eu não pago, gente. Ah, vai ser muito pão dura. É claro, gente. É tudo muito caro. Deus o livre. E é isso, gente. Vou tomar meu leitinho aqui. Vou arrumar minha cama. Mostrar a gelatina que eu e a Maria fizemos ontem. Bom. Já tomei meu leite mescal. Gente, eu não tomo café, tá? Só meu esposo que ele toma. Tá ali. Vou falar uma coisa pra vocês, gente. Ou vocês querem conversar no vlog, ou vocês querem eu fazendo as coisas, né? Com musiquinha. Por mais que eu divido o vlog, tipo, ah, metade musiquinha, metade falando, vocês ainda falam, ah, sempre acham alguma coisa. Ah, você tem que falar mais, ou você tem que mostrar mais. Gente, eu não entendo. Esse negócio, assim, é difícil, gente, né? Fazer o gosto de todo mundo, né? Dizer, é difícil. Mas tudo bem. É importante vocês aí comigo, né? Gente, lembrando que tem canal parceiro, tá? Se quiser parceria comigo, me chama Instagram. Tá, gente? Gente, vamos lá. Meu peixe já tá alimentado. Olha que fofinho. Tá alimentado já. Vamos ver se a gelatina ficou boa. Se não ficou, vou ficar parada. Nossa, gente. Que delícia. Hum, de limão e... Colocar uma tampa, assim, ó. Tá? Pra uma ficar aberta. De verdade. E, ó, o almoço tem pronto já, ó. Arroz de ontem que eu mostrei pra vocês. E o macarrão, ó. Achei que era um... Coisa de bobinha. Depois eu vejo ele. Gente, vou ter que... Peraí. O que será que é isso, né? Tá fechado? Não, tava aberto. Tava assim, ó. Esse negocinho, o que será que é? Ó. Deixa eu ver se é com uma coisa de carvão. Vou mostrar pro meu fofo. Peraí, gente. O que será que isso aqui que tava no... No... No macarrão. Olha queimado. Dá bem, senhora. O macarrão ficou tão gostoso, gente. Pra perder, né? Eu sou... Isso, vocês viram, né? Eu sou cismada. Vou tirar a prova pra ver o que que é. Então, gente. Eu vou arrumar a minha cama, linda. Vocês querem ver arrumando cama? Se eu não mostro, vocês vão dar as... Ai, mãe, Rafa. Se eu não mostro, Rafa. Rafa, do céu. Gente, o meu banheiro tá com sério problema. Aquele vazo ali. Ele tá vazando muito. E eu tenho dó de água. Porque, vocês sabem, né? Vazou um pouquinho. Vem aquela taxa de água, na verdade. Então, ele tá vazando. Tem que arrumar, gente. O que que nem faz? Minha sogra, gente, vai mudar esse sábado naquela casa que eu morava. É bem pertinho daqui, gente. Dá... Quer ver? Nem um minuto tá na casa. Sinceramente, muito perto. Né? Guardar meu véu, gente. Quando acordo, oro. Quando acordo, blíbia. E é a mesma coisa quando eu vou dormir, gente. Quando o irmão vai ler a palavra lá na igreja, até... Quando eu ler o capítulo que eu já li, eu lembro. Vocês acreditam? Porque eu já li bastante. Então, minha blíbia, eu guardo aqui. Na gaveta, ó. Na gaveta. E... O véu, gente. Vocês vão ver se ficar aí. Vou deixar aqui, porque... Às vezes, abafo o sol no colchão. Ó, gente. O véu, eu dobro ele assim. Eu lavei ele ontem, não coloquei ele lá fora pra secar, por causa da poeira. Coloquei aqui dentro de casa, na cadeira. E a cadeira limpinha, né? Então, secou rapidinho. Ó, gente. Eu dobro ele assim. E guardo ele aqui no... Aqui, assim, no... Ó. Pode deixar o espaço aqui. E deixo ele assim. Vão? Nossa, Rafa, que bagunça. Arruma o seu guarda-roupa, gente. Mas não tá bagunçado pra mim. Porque no vídeo, vocês veem... Parece uma bagunça realmente, mas não tá. É... É ângulo de vídeo, sabe? Tudo é ângulo de vídeo. Ela tá maderando um negocinho de água da Maria, ó. Calma no chão. Tô gravando tudo em realidade. Espero que vocês estão gostando, tá bom? Se estiver gostando... Continua comigo do mesmo jeito, tá bom? Eu vou arrumar a cama. Tá, esse aqui é uma prisilinha, ó. Gente, tô precisando muito de prisilinha pra Maria. Eu não sei onde vai parar as prisilinhas delas. Essas eram minhas pras que somem. Aí eu tenho... Eu mesma tenho que fazer esse aqui. Era um lacinho do sapatinho dela que saiu. Pra não jogar fora, gente. Fui lá, eu já tenho uma prisilinha, ó. E fiz. Aprende comigo, ó. Fica a coisa mais linda no cabelo. Aí, rabicó, eu tinha colocado aqui. Ó. Vai pro chão. Eu coloco a roscada aqui, ó. Tudo isso, gente. Agora, vamos arrumar a cama aqui. Eu... A gente dorme de lençol. Como que tá muito frio. Vocês sabem que tá muito frio, né? Tá gelando. Ao contrário, tá, gente? Tá um calor da bexiga. Então, tem que dormir com isso assim, ó. Nem... Gente, levei umas roupas ali na máquina. Nossa. Pra lavar. Ó, o gás tá passando. Olha o gás, olha o gás. Aí, gente. Aí, eu vou... Vou dar a chupeta. Tá? Celular. Já arrumei as camas, gente. Olha. Sozinho tá ali, batendo. Agora... Nossa. Peraí. Onde eu encontro uma luz? Eu vou colocar o lixinho no banheiro, gente. Que eu tinha tirado. Gente, gravar vlog é isso, ó. O celular cai. Mas é assim mesmo. Não tem como você... Você prever uma coisa, né? Tipo, ai, vai acontecer. Então, tem que fazer assim. Não. Ó, peguei um sacão aqui. Eu tenho que arrumar o lixo. O lixo. O lixo. Ai, meu Deus. O lixo não. Falando errado. O banheiro. Que de visita, né? Que esse é social. Esse é só nosso. Social, né? Que pra mim, social é só meu. Com a esposa da Maria. Então, esse aqui é só nosso. Então, vou ter que arrumar um lixinho lá. Que lá não tem. E, gente. Consegui, né? Tem pediatra na minha cidade. E faz muito tempo que eu não vou. Porque eu não tinha, tá, gente? Tinha que ficar pagando. E pediatra não é barato. O sistema é muito barato o negócio. Cara. Então, já. Gente, troquei ele. Aí, o amigo do meu esposo trabalha no... Prefeitura, né? Aí, quando ele tá no hospital, ele tá no posto. Quando ele tá no posto, é assim. Ele tá na Secretaria de Saúde. Então, ele perguntou. Ele falou o que tá tendo. Então, ele não sabe se é aquilo, né? É que aqui tem dois postos de saúde na minha cidade. Tem um aqui no centro, aqui. E um lá pra cima, né? Onde fica... Como chama? Tipo uma vila? Não sei como que é. Não sei lá. Então, fica outro lá. Daí, não sabe se atende aqui de tarde ou de manhã. Mas eu acho que é aqui na minha cidade. Aqui na minha cidade. Aqui no centro, gente. Eles atendem de tarde. Que eu lembro. Quando a Maria tinha... Quer ver? Parabéns a verdade pra vocês. A Maria... Aqui na cidade, eu levei. Quando a Maria tinha... Um mês... Um mês, não. Seis dias de vida, gente. Faz o quê? Três anos e uma bolinha. Mais de três anos, né? Faz três anos e pouquinho. Então, aí, esses restos eu tive que pagar. Porque, gente, era difícil encontrar. Quando tinha e não tinha vaga. Quando tinha, a agenda tava lotada. E a agenda lá não sei pra quando. E... Era, sabe? Bem, assim, complicado. Então, agora, graças a Deus, tá tendo, né? E... Vou lá ver. Mas eu falei assim. Espero que seja bom, né, gente? Porque... Que que adianta estar trabalhando ali, né? Ter meio que preguiça de atender os pacientes. Sei lá, né? Preguiça. Eu não sei. Tem uns que... Vocês sabem como que é, né, gente? Vocês já sabem. Do que que eu tô falando. Então... Espero que ela seja boa. Eu queria muito conseguir agora a consulta com ela. Só por rotina, como eu disse, né? Pra ver tamanho. Que... Eu não tenho fita métrica aqui. E essas coisas. De rotina. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Porque na minha cidade, gente, é muita criança. É lotado. É... Não sei como tá dentro do pediatra ainda. Porque aqui não para. Não para o pediatra. Que, ó... É a cidade que eu não sei se tem cidade mais que não para o pediatra igual aqui. Que não para. Por isso que eu falei. Eu vou me formar em pediatra. Porque... Né? Tô brincando, gente. Ai, ai, ai. Só... Só brincando. Só como fala. Só sonhando mesmo, né? Mas, Rafa, você pode ser mais, gente. Sabe? É que eu não tenho estômago pra estudar essas coisas. Entendeu? Tem. Não sei. Eu não consigo. Mas é mais, gente. Eu vejo... Eu posso ver o sangue. Entendeu? Ó, gente. Eu vi isso daqui. Não dá pra vocês verem muito bem, né? Tô cheio de grado. Cheio de grado. É. Gente, eu tenho que lavar esse negócio. Porque ele tá muito sujo, ó. Ficada a poeira. Mas eu tenho que me ajeitar logo. Eu tenho que cozinhar o feijão. Ó. Cozinhar feijão. O meu esposo colocou aqui, ó. Feijão. Aqui, gente. É a carne. Acabei de pôr aqui. E que vocês já viram, né? Nossa. Clareia, clareia. Vocês viram que ali é o arroz e ali é o macarrão. E andar logo. Que se eu conseguir uma vaga hoje, pra mim, ó. Dez. Não precisa esperar, né? Não que é urgência, gente. É que eu tenho curiosidade. Saber tamanhos, peso. Sabe? Eu tenho curiosidade. Vocês são mãe igual eu, tonga, assim, desse jeito? Quer uma coisa na hora? Tipo, só pra medir ou assim? Que mais guarda sacolinha? Eu. Comeu? Gente, mas ela ficou pronta e ficou maravilhosa. Tem gente que coloca leite condensado. Coloca aqui a... Mas... Eu, particularmente, não gosto muito, não. Gosto ela assim pura. A Maria comeu a xicrinha. Ela comeu tudo. Falei, gente. Ela gosta disso aqui. Ela ama. Eu sei que não pode ser saudável, mas a Maria comeu isso aqui, ó. Ó, um tempão. Então, gente, eu vou arrumar aqui. Isso aqui, ó. É um bolo de milho. Que a minha cunhada fez. Esse aqui é um bolinho que foi do aniversário do meu sobrinho ontem. Mas não teve aniversário. Mas ela fez o bolo, entendeu? Então eu vou guardar. Eu tinha guardado na geladeira. Ai, meu Deus. Tem que catar papel aqui, ó. Tem que catar papel aqui. Nem sei se tem papel. Gente, eu vou cadar no papel. E tirar uma madeira dourada reta, né? Se não, vocês ficam aí sem ver. Pegar assim, gente. Eu tenho que guardar. Não é, Couto? Mãe, eu consegui um papai. O que você pegou? Eu pego. O papai quer mais? Você quer mais ou não? Vou pegar no lixo, nesse papelzinho. E vou lá, gente, passar o vídeo no computador. Porque já aqui... Gente, coloquei o feijão já aqui, ó. Né? E assim que ele cozinhar, só tem uma qualidade de pressão. Eu tinha duas. Uma outra estragou. Então agora eu só tenho uma, gente. Pra agora esperar cozinhar o feijão. Pra poder cozinhar a carne de panela, né? E... Então tá pronto o resto. Né? É só... Ah, vou falar jantar. É só almoçar pra poder ir lá no posto. Mamãe, você não vai me dar a vacina? Não. Sua vacina é só em maio. Com quatro anos, gente. Que dó, né? Mas dó nada, né? Tem que dar porque vai pra saúde. A Maria perguntando se ia dar a vacina. Ai, gente, peraí. Pegar o detergente. Tirou o rótulo. Tá bom que eu tô fazendo propaganda, né? Mãe... Mãe, eu já trouxe aqui. Você trouxe, amor? Gente, eu vou fazer no almoço e vou brincar no camarim. Vocês sabem como que é. Ó, gente. Eu morreu na pia, ó. Você simplesmente joga aqui, ó. Pra eu poder lavar. E devolvo lá na pia. Não é nojento, tá? Porque nojento, se fosse, se eu colocasse em cima da patente ou na pia ali e deixasse. Só levei lá, meu irmão tá limpo. Tá mexendo aqui. Eu tava limpando a mesa. Mexendo na cozinha. Agora que eu vou pro banheiro, né? Lavar ele a... A pia. Vendo a Vanessa... A Vanessa vlog, não. A Vanessa... Ah, vou mostrar ali com a Vanessa. Porque tem duas Vanessa que eu assisto. A Vanessa e uma mãe de três. Esquecem que falam, né? E essa Vanessa aqui, ó. Essa Vanessa ali. Gente, vai passar no vídeo ali. Vou deixar rolando. Porque eu... Pra parar e sentar, não tenho tempo. Entendeu? Não é, Maria? Ó, os produtinhos, gente. Eu guardo aqui. Mas eu falo pra minha esposa agora. Pode, agora pode. Já baixou, já. Maria perguntou se pode andar de bicicleta. Gente, eu não vou cortar assim quando a Maria vir falar com ele. Mas... Porque quando eu corto, às vezes vocês pensam assim, nossa, mas não dá atenção. Não é assim, gente. Às vezes eu quero conversar com ela. Ela vem perguntar uma coisa. Eu quero falar assim... Não deixar no vídeo, né? Porque às vezes não tem nada a ver o assunto que eu tô falando. Mas eu deixei agora. Ela perguntou se pode mandar descrever. E eu disse que sim. Né? Com certeza, né? Porque ela tinha mamado. Por isso que eu... Que eu... Ela perguntou. Né? Ai, gente. Tentando pendurar vocês aqui. Vida de YouTube é isso. Não cai. Gente, eu vou lavar aqui, ó. Eu tiro esse aqui. Lembrando, gente, que a esponjinha é lá do outro banheiro. Vocês viram eu catando lá, né? Não é da fia. Gente, mas fede tanto. Ai. Entendi, né? Esse cano aqui, gente, ele tava preto de sujeira, sabe? Vocês vão ver. Daqui a pouco eu vou mostrar como que ele tá agora. De tanto eu ferver a água, passar. Passar água sanitária. Passar... Esse torneiro aberto. Ah, não. É a panela de pressão. Tanto eu passar... Colocar sal com água fervente. Ele ficou desse jeito que eu vou mostrar pra vocês. Sabe a água fervente, gente? É a chave de ouro. Pra desencarnia, bactéria e tudo. Tem até vídeo aqui no canal que eu mostro. Gente, eu vou mostrar a realidade mesmo. Assim que vocês gostam de ver. Ai, gente. Falando sobre lá. Porque quando eu cortava o vídeo, uma hora a camarinha vem e fala... Ai, nossa, você não dá atenção. Ai, não sei o quê. Gente. Claro que eu dou atenção pra minha filha, né? Aqui no vídeo, né? Eu queria respeitar o momento e conversar entre a vida. Ai, meu Deus. Celular. Dá um vento celular só um pro chão. Pera aí, deixa eu... Aí, gente. Ó, vou mostrar. Gente, pera aí. Eu vou virar a câmera. Pera aí. Gente, olha só como que ele tá hoje em dia. Branquinho. Vocês estão vendo o que é isso? Capricho, né? E lá no fundo, ó... Vocês estão vendo? Aqui ele tava preto assim em volta. Ele tá ficando... Ó, ele tá ficando branquinho. Vocês veem lá no fundo. Esse aqui, gente, é cabelo. Eu acho que eu tenho que tirar. Ó, não. Esse aqui é... Um ferrugem. Mas, olha, ele tá branquinho. E vi isso que tava. Eu vou pegar um palitinho e tirar esse sujeirinho. Vou ver se consigo. Porque até agora eu não consegui. Mas eu vou ver se consigo. Vou lá pegar um palito pra ver se eu consigo tirar. Gente, ó. Peguei um palito. Vê se sai. O palito já é mole, ó. Vem quebrando. Não sai, gente. Só se tirar o cano daqui. Mas eu vou deixar de molho aqui. Sabe com quebua? Ele tem um negocinho que fecha aqui, sabe? Eu deixo de molho com quebua. Daí eu acho que ele sabe que o palito não tá saindo. Tá estragando o palito, mas não sai, ó. Gente, minha unha é cortada no toco, ó. Vocês têm noção do que é isso? Cortei ontem. Então, gente, não sai. Infelizmente. Eu tenho que pegar. Quebua. O negocinho tá aqui. Quer ver? Tá caindo atrás do vaso. Ó. Pegar esse negocinho. Apesar que eu não tampo aqui, né? Mas deixar assim. Eu já juntar água, ó. Deixar aqui de molho com água sanitária. Um tempão. Fechar o banheiro, né? Trancar o banheiro pra Maria não poder vir aqui. Porque, gente, aqui tava preto, ó. Já desencardi um monte, ó. Até gosto de olhar, ó. Tá vendo? E continuar o vlog aqui, né? Cadê minha cara? Continuar aqui, gente. Vou lavando aqui. Deixar assim. Tinha que... Oi! Oi! Câmera? Maria tá brincando, gente. Falando... Que pegou a minha câmera. É um espelhinho que ela tá na mão dela. Ela fala que é a minha câmera. Gente, eu tô enxagando aqui, ó. Ai, essa blusa fica erguendo. Tá, gente. Eu lavei a pia. E vou limpar o vaso com álcool. Tá? Eu limpo com álcool. Gente, eu amo limpar o banheiro. E já vou pôr de molho aqui a água sanitária. Daí eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Peraí. O vejão já pegou pressão. Tá bem, né? Tô com uma pressa um pouco. Ele tá saindo meio com... Com a linha. Gente, eu peguei a água sanitária. Agora eu vou lá pegar o sabão em pó. Faz isso na casa de vocês, gente. Se vocês... Assim, se for igual eu, né? É... Que ama limpar. Se for, é deixar sem cardíaco. Faz isso. Tenho certeza que vai dar certo. Porque o vaso... Gente, peraí. O vaso daquele banheiro ali, ele tava preto. Não, não tô falando mentira. Minha mãe tá de prova. Coloquei até fim de obra. Eu deixei dois dias de molho, né? Porque ele não tava usando esse banheiro. Agora ele não começou a usar, né? Mas ele continua vazando. O que aconteceu? De fim de obra, gente. Desencardou tudo. Tava preto mesmo. Porque eu não sei. Acho que a pessoa não usava esse banheiro. Eu acho que não, né, gente? Acho que não usava, não. Mas tava preto, gente. Preto, preto. E vou mostrar pra vocês como que tá agora. Vou escutar. Nossa, tava um xixi fechidão de escada. Fechidão de escada. Maria fez xixi e o xixi deu de escada. Ó, gente. Ele tava preto. Ó como que ele tá. Vou mostrar do outro lado a câmera. Gente, ó. Ele tava preto o fundo. Ó como que ele tá. Branquinho. Água sanitária. Nós abrimos aqui, ó. Assim, ó. Quando eu tô com a mão ocupada. Água sanitária. Vou, gente. Colocar aqui. Acho que eu vou colocar até pura mesmo, ó. Assim, ó. Quanto mais pura, melhor. Sabia? Porque daí desencarna demais. Fechar. Agora, o sabão em pó. Tá bem pouquinho, gente. Eu já lavei. Gente, eu tô varrendo a casa. Tô na barriga. Querendo? Cheio de pozinho. Que isso é lindo, né? Minha casa, gente. Eu comi o assim. Sujeira. Tá? Primeira coisa que eu faço, sempre, gente. É limpar o banheiro. Vocês sabem que eu amo limpar o banheiro. Não sei. Eu tenho um toque por limpar o banheiro. É, gente. Eu não sei onde eu deixo vocês. Vou deixar vocês aqui. Bom, gente. Tá passando o vídeo aqui. Eu vou tirar o áudio porque tá com a musiquinha. Vai que tem direito a tarola no meu vídeo, né? Não é bom riscar, não. Olha aí, gente. Tô aqui varrendo. Aí, tá chovendo, porra? Onde vocês moram? Oi. Oi, amor. Ai, que linda. Ganhei uma florzinha. Muito linda. Vamos. Muito linda. Obrigada. Eu te peço. Tá bom, amor. Vai ter uma varanda. Bora, mama. Vamos varrer. Ai, gente. A musiquinha é ruim. Você por que eu coloco ela? Ela fica abaixando. Sabe? Tô varrendo aqui o chão. Quer ver o chão, né? Vou barrer o chão. Ó. Tá um pozinho, gente, que é... Coça até o nariz, gente. Vou almoçar há pouco. Vou lá no poço. Já tô atrasada. Já é quase meio dia, gente. Mas eu tô muito atrasada, ó. Coloquei na comida pra pegar um talher pra mim. Vou pegar um... Um barco, mas... Não tem macarrão, não. Gritei ovo. Não fiz carne cozida. Porque não ia dar tempo. Gente, tô aqui no postinho. Tô com vergonha de gravar. Deixa eu deixar isso aqui. Eu vou... Tô tentando vaga. Porque eu tô com fome. Tem gente perto de mim. Com vergonha. Gente, eu vou comer coxinha. Deixa eu ver se sim. Nossa. Eu não gosto. Vai, gente. Eu não consegui vaga. Que raiva. Vai ser o Brasil, né, gente? Tem gente com a Maria? Não sei onde eu acho o lugar claro. Tudo escuro. Parece que eu tô dentro de um quarto escuro. Comer coxinha ali. Ana Maria. Olha o que você é. Ah, pode ser tubaíno. Melhor ainda. Eu tô para a laranja, Maria. Gente, não tá no mercado Vai, Maria Laranja Vou pegar um tomate Um tomate Suco de laranja Suco de laranja Já cheguei em casa, fui no mercado Tomei um chá de cadeira Não foi atendido Brasil, Brasil Tem essa pia Pra me lavar, gente Se eu tivesse aqui em casa e tinha lavado doça Eu já teria tomado banho Feito muitas coisas Fiquei lá todo, né Mas tudo bem, não tem problema E daí ela passou no mercado Comprou um banana Banana Fala tomate Isso aqui é maçã Bolacha Laranja E tomate Vou fazer salada E suco, ó Comprinha basiquinha de mercado, tá? E sardinha Aqui, ó Lá ela passou com o meu coxinha Lá é o Seu Madruga Lá é... Não fala o personagem Ele deve gostar muito do Seu Madruga Porque o nome lá é Seu Madruga Mas é isso, gente Eu lavo a louça Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né Também um chá de cadeira Verdadeiro chá de cadeira Tinha muita criança pra ser atendida, né Que eu não fui agendada, né Claro, tá certo Com toda razão, né Fui tentar lavar Mas tudo bem, né, gente É... Passa nos canais parceiros Estão tudo aqui embaixo Se inscreve no canal Deixa o like Me segue lá no Instagram Tá bom? E tchau E tchau